Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais condição Não, 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 não Há muito tempo eu me vim calar Mas agora eu resolvi Não vou ficar, não Ótima apresentação Luísa arrasou Obrigada Adorei, você me lembrou a Yumi Do Ídolos Kids do ano passado Gente, como eu sempre gostei da Yumi Eu vi você e achei que você fez tão bem quanto ela Parabéns Obrigada, muito obrigada É verdade A Yumi tinha esse drive na voz e chegou entre os quatro, hein Vamos ver, vamos ver se você vai longe Parabéns, você tá linda Obrigada, muito obrigada Se postou muito bem no palco Carismática, simpática e com atitude Parabéns Obrigada Veio com uma energia que tava faltando aqui na molecada aqui, sabia? Adorei Foi muito bom mesmo, parabéns Muito obrigada Cantor feito gente grande aqui, hein, Luísa? Representando o São Luís Muito legal Obrigada De nada Olha só, sua família tá aqui O que falar pra eles nesse momento? Ai, eu tô muito feliz de eles estarem aqui É um privilégio cantar no Ídolos Kids Ainda mais com eles me assistindo É isso aí Ídolos Kids também é família E representa toda essa família brasileira Mais aplausos pra ela e vamos aguardar aqui na próxima final Obrigada, gente Muito obrigada Continua aplaudindo, gente Porque ela já tá aqui junto com a gente Na nossa garagem Luísa Andrade Oi, tudo bom? Tudo bom, Luísa Seja bem-vinda Vai, me torna Tudo bom Bem-vinda aqui à nossa garagem Luísa, eu tô tão feliz Há tantos anos atrás, gente Ainda em outra emissora Eu tive a oportunidade de ver um vídeo da Luísa no Facebook A gente achou fantástico Você num banheiro Você lembra disso? Ela num banheiro, numa viagem, não era? Eu não me esqueço Ela gravou esse vídeo Eu achei tão fascinante Ela com uma peruquinha assim Um chanel Um chapéuzinho E ela cantou Adele Não foi isso que você gravou? E a gente olhou e ela falou Gente, essa menina cantar muito Vamos chamar ela aqui? E a gente nunca imaginou que um dia a Luísa Que é a garotinha que a gente chamou lá Dois anos atrás Pra aparecer na TV Hoje já estaria aí também recomendada, né? Chegando aí muito longe Num programa como esse Que é o Ídolos Kids Como é que foi ali a emoção, hein? Naquela hora de você entrar Porque aquele palco é enorme, né? Você entra lá Tô aos jurados ali Te olhando Te analisando o tempo inteiro Você ficou nervosa? Quando a gente espera pra entrar no palco A gente fica muito nervosa Mas quando a gente sobe no palco A gente sente a vontade Mas você, né? Você canta demais, menina Você tem noção disso, não tem? Acho que sim Se não tem, já tá sabendo Wagner, como é que você conheceu a Luísa? Bom, Carol Como todo mundo Eu acho que eu conheci ela Através daquele De um vídeo na internet, né? Um vídeo no YouTube Cantando a Rolling the Deep E foi aquela coisa, né? Eu olhei e falei Meu Deus, essa menina Essa menina tem um talento muito especial Eu acho que como todo mundo Em São Luísa A gente conheceu através desse vídeo O mesmo que a gente Teve a oportunidade de assistir E aí você pôde aí se aproximar Já deu alguns truques Alguns macetes aí pra ela poder Cada vez mais aperfeiçoar? A Luísa já Já dou aula pra Luísa já há um ano Luísa, um ano e pouco A mãe dela entrou em contato comigo E assim, é um privilégio pra mim Trabalhar com essa garota Que é um verdadeiro talento Da nossa terra, né? Uma menina que Tem um potencial vocal enorme E ainda vai dar muito, muito, muitas alegrias Aqui pro Maranhão E eu acho engraçado, Luísa Que a gente vê ela pequenininha Quando ela canta Ela tá assim, tem um vozeirão, né? Que é muito bacana Inclusive, eu queria te perguntar outra coisa Como é que tá aí esse momento no Ídolo? Você já vai pra semifinal, é isso? Pode revelar ou como é que é? Próxima etapa é a semifinal Próxima etapa já é a semifinal São quantas crianças que estão indo pra essa etapa? Você tem noção? Dez, né? São dez crianças divididas em dois grupos Cada grupo com cinco Ou seja, você já é uma das dez melhores Do Brasil Do Brasil Isso já é um fato E como é que tá a tua expectativa? Tem alguma outra concorrente Que você acha que pode ser ali Um calozinho no seu pé Durante a competição? Ah, eu não sei Porque eu não sei bem os que passaram Eu só sei a que passou junto comigo Que foi a Karen E a outra me encanta muito bem Ah, dentro desses dez Vocês não sabem quem tá lá Só cada um que sabe de si, né? Quando é que vai ser essa próxima etapa da semifinal? Eles ainda não deram previsão Ainda não deram, né? Ai, gente, a gente tá aqui na torcida Porque a gente tem uma maranhense que chegou lá Os pais tão aqui, acompanham Eles sempre acompanham você, né? É Você quer investir nisso? Você quer ser cantora mesmo? Quero, quero muito Não tem mais outra alternativa, né? Pelo visto Não E o que você mais gosta de cantar hoje? Ah, eu gosto de cantar pop E músicas em inglês, eu adoro É? Lá você mandou uma de Roberto Carlos Aham Por que você escolheu essa música? Porque eu achei que ela mostra assim Bem a minha voz E eu fico bem à vontade cantando ela Você escolheu sozinha? Ou Fagner? Ou teus pais te ajudaram? Escolhendo todo mundo junto Todo mundo junto, né? Imagina, olha, essa culpa E aí, gente? Canta o quê? Como é que faz? É amanhã e eu não sei E dá aquela apreensão, né? E é um grande desafio pra ela, Carol Por quê? A Luísa, ela tá acostumada a cantar um repertório em inglês Então o Ídolos Kids, eles têm uma regra Só pode cantar música em português Então isso foi um desafio pessoal pra gente Porque o repertório que a gente trabalhava Era um repertório em inglês E a Luísa, nessa competição, só pode cantar em português E foi uma surpresa pra nós Que ela teve o mesmo desempenho E você foi esperta, né? Porque o Roberto Carlos, eu acho que encanta todo mundo Independente de idade, independente de qualquer coisa Todo mundo quando escuta o Roberto Carlos Já bate aquela emoção Então eu queria que você mandasse uma pra gente aqui Pode ser, a Luísa? Pode ser Então vamos lá, fica à vontade Olha, o nosso chegar aí é um pouquinho menor lá do que aquele pai Mas é coisa a pouco É centímetros, você não vai sentir falta Fazer uma exclusiva pra vocês aqui, Carol A gente recebeu o convite do programa ontem, né? E queria agradecer o espaço, né? Claro, é tudo de vocês E a gente vai fazer Diamonds da Rihanna Show de bola Um, dois, três 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 Eita, gente, não é linda demais? Ela que pensa muito Você já pensou qual é a próxima música que você vai se apresentar lá? Quando convocarem? Ainda não rolou essa reunião de cúpula, né? Você já tem alguma indicação, assim, que pode ser legal pra Luísa? Porque ela tem uma voz forte demais, né? Como ela tem... E é legal explorar isso É, então Não é a gente que escolhe, né? A gente... Eles pedem geralmente dez músicas E a gente decide dez E eles escolhem a música, então... Ah, ele? A decisão cabe à produção do programa? A decisão... A gente escolhe um número X de músicas, né? Ah, manda cinco músicas Aí a gente escolhe, estuda, né? O repertório Os pais também opinam bastante A Tatiana e o João E a gente decide o que fica melhor pra voz dela Olha que coisa boa E a premiação aí é muito legal, né? Vai rolar uma viagem pra Disney Olha, muito bacana, gente A gente fica muito feliz de apoiar, de incentivar E a gente fica feliz por achar um pouco também como descobridor de tudo isso, né? Inclusive, você faz assim Combina comigo uma coisa, Luísa Quando você estiver lá que você ganhar Eu sei que você vai ganhar Não, na boa, velho Na boa A menina manda muito bem Aí quando você ganhar lá, você manda um alô pra gente Tá fechado? Foi o primeiro programa, né? Com você Foi o primeiro programa de TV, né? Tá vendo, menina? Eu tenho um olhar danado, certeiro Luísa, obrigada, viu, minha linda? Te desejo muito boa sorte, tá bom? Que a sua estrada luz você tem É um brilho fantástico A gente vê que o talento é gigante dentro de você Então, coloca o seu pra fora e manda ver Você tem muito potencial e a gente acredita em você, tá bom? Fagner, obrigada pela presença Obrigado, querida Obrigado mais uma vez, Carol E a gente vai fazer o seguinte Pra gente poder ir pro intervalo Claro, né? Que a gente vai usar e abusar Pode ser mais uma? Então, vamos lá A gente vai pro intervalo ao som de Luís Andrade Do Ídolos Kids Aqui pro nosso Chega Aí Há muito tempo eu me vi calado Mas agora resolvi falar Chegou a hora, tem que ser agora Com você não posso mais ficar Não vou ficar, não Não, não Não posso mais ficar Não, não, não Não, não Não posso mais ficar Toda verdade deve ser falada E não vai a gente se enganar Não tem mais jeito de se ativar Com você não posso mais ficar Não vou ficar, não Não, não Não posso mais ficar Não, não, não Não, não Não posso mais ficar É isso E não vai a gente se enganar 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 O que é isso?